Música Estávamos tendo um dia bastante agradável. Abençoado. E aí, alguém entrou de penetra na festa. Removi um câncer só para encontrar outro. Essa não é a conversa que a gente devia estar tendo. Nós vamos atrás de um agente da CIA, que foi capturado. Primeira missão no teatro de operações? Segunda. Me faz um favor, não fica para trás. A última coisa que a gente precisa é ter que salvar o seu rabo. Quem será que são esses caras? Milícia local? E aí, entreguei em cinco minutos. Estou pronto. Eu serei seus olhos no céu e o terror deles. Sutil. Movimentação. Temos um problema. RPG às 12 horas. Proteja-se! Arma a caminho. Reaper está aí. Reaper. Estamos aqui, Playboy. Você tem que dar o fora daí, filho. Vamos, soldado. Aguente firme, tá? Passou no letro, pode ficar na área. Negativo, Playboy. Azul não está quente demais. Playboy, está ferido? Não posso falar agora. Eu entendo. Você não queria estar aqui. Tem que achar coragem. Não está aqui. Está aqui. Três os tis indo na sua direção. Não se deixa. Nem ferrando, eu vou deixar essa missão. Lembra do treinamento. A coisa vai ficar bem feia. A nossa prioridade é proteger os homens e mulheres que servem a este país. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mexa-se, rapaz. Levanta e corta. Levanta.